Águia conquista o Campeonato Paraense, título inédito festejado em Marabá. Remo junta os cacos e foca agora na Série C com Ricardo Catalá. E o Paissandu tem jogo contra o Volta Redonda no Estádio da Cidadania, pela terceira divisão do Campeonato Nacional. Já já pra você, aqui no Nesf Segundo Guerra. O Campeonato Paraense chegou ao seu final e o Águia de Marabá Futebol Clube comemora a conquista do seu primeiro título estadual. Com o Baenão lotado, o Águia largou na frente contra o Clube do Remo com o belo gol do zagueiro Betão de bicicleta. Ainda na primeira etapa, o Leão Azul empatou com Pedro Vitor. No segundo tempo, mesmo com um jogador a menos, pela expulsão do Uchoa, o Remo chegou ao segundo gol, numa bola metida na área pelo Rodriguinho e o zagueiro Rodrigão acabou fazendo contra. 2x1 para o Clube do Remo. Como o Águia havia vencido o jogo de ida por 1x0, placar agregado 2x2, decisão dos tiros livres da marca do pênalti. E aí o Azulão foi mais feliz. Teve 100% de aproveitamento e coube ao Betão marcar o quinto gol. O gol do título, da conquista. É bom lembrar que Lucas Mendes desperdiçou uma penalidade máxima pelo Clube do Remo com a defesa do Axel Lopes, uma das grandes figuras do Águia e da temporada 2023. Foi um jogo travado no primeiro tempo, o Remo sem profundidade, o Águia deixando a bola com o Leão Azul e saindo em contra-ofensivas e assim transcorreu a partida na primeira fase. No segundo tempo, o Remo voltou um pouco melhor e mesmo com a expulsão do Uchoa, amassou o Águia em busca do segundo gol que forçaria a decisão nos tiros livres da marca do pênalti. O Remo foi dirigido interinamente por Fábio Cortês que já passou o bastão agora para Ricardo Catalá. O Catalá vai estrear com a sua comissão técnica no jogo de terça-feira pela Série C do Campeonato Brasileiro no Baenão contra a equipe do Confiança. Um ambiente ainda carregado no Clube do Remo, a perda do título também tem um impacto negativo neste momento, mas o Remo precisa de reconstrução, precisa ressurgir e tomara que na terça-feira ele consiga. Quanto ao Águia, a festa é gigante e merecida. O Águia eliminou o Paissandu nas semifinais e venceu o Remo na final do Campeonato Paraense. Um título que já havia escapado das mãos da equipe do Azulão em duas oportunidades, em 2008 e em 2010, agora é festejado merecidamente pela diretoria, pelo elenco, pelo técnico Matal Sodré, que faz um trabalho excepcional no Águia, e pela torcida marabaense. Parabéns ao Águia de Marabá, merecidamente campeão paraense da temporada 2023. O Paissandu, já em volta redonda, enfrenta no estádio da Cidadania o Voltaço. Lembrando que o Paissandu ganhou do Manaus no último jogo por 1x0 e o Volta Redonda meteu 3x0 no América de Natal, jogando em casa. De novo, no Raulino Oliveira, o Voltaço recebe o Paissandu do técnico Marquinhos Santos, que vem de duas vitórias, porque, afinal de contas, depois de vencer o Manaus, venceu o Cametá e garantiu o terceiro lugar do Campeonato Paraense e a vaga na Copa do Brasil do ano que vem. Qual será o time do Paissandu para este jogo? É bom lembrar que, depois de volta redonda, o Paissandu vai para a Goiânia para jogar contra o Goiás pela final da Copa Verde. O Paissandu deverá ter em campo Gabriel Bernard, Edilson, Genilson, Filemon ou Nailo e Igor Fernandes. No meio, Jaci Maranhão, João Vieira e Giovani. Na frente, Bruno Alves, Dalberto centralizado, porque Mário Sérgio está suspenso pelo terceiro amarelo, e Vinícius Leite, do lado esquerdo. É bom lembrar que tem outras opções. Tem o Nenê Bonilha, que estreou bem contra o Manaus. Tem o Fernando Gabriel, enfim, o Paissandu tem algumas peças interessantes que poderão ser utilizadas pelo técnico Marquinhos Santos. Lembrando também que o Paissandu contratou mais um jogador, Robinho, 35 anos, que estava no Havaí, com uma passagem por vários clubes de ponta do Brasil, chegando para o Paissandu. Papão que já tem o Paulão, que tem jogadores rodados, tarimbados, tentam encorpar o seu elenco para a Série C. E é este o objetivo da equipe bicolor. Ter realmente força e elenco para seguir adiante na competição. E para fechar, lembrando que o Águia de Marabá joga na segunda-feira pela Série D do Campeonato Brasileiro. O Azulão vai receber a equipe do São Francisco do Acre, seguramente num jogo festivo, mas com o time marabaense absolutamente focado, querendo mais três pontos na Série D do Campeonato Brasileiro. É isso, amigos. Saúde a todos. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho